É o DJ Alemã que corre em todas quebradas Diretamente é, restante Love Fuck Sou o menor mandracão que toca o canhão em várias quebradas Que enquanto o motor barulhar eu vou acelerar, eu vou passar marcha E a roda da frente no ar, e na garupa mais bela, mais gata E a roda da frente no ar, e na garupa mais bela, mais gata E a vai que o ferrujado hoje virou as carenada Quarteto dos mandrac que corre em todas quebradas Foi fuga sucedida, Pelé nos boina de farda Foi fuga sucedida, Pelé nos boina de farda É o DJ Alemã que corre em todas quebradas É o DJ Alemã que toca em todas quebradas Toca Mili Duque, toca, toca Kawasaki Saquei dos retrovisor, olha como nós tá chave Então toca Mili Duque, toca, toca Kawasaki Saquei dos retrovisor, olha como nós tá chave O look de R12, JV veio de Tag, Mateus Vinta de Vestron e o Binho de Kawasaki É o quarteto dos mandrac que toca os foguetão Que brinca de RL e da grão só com a mão Faço parte do quarteto, sou mais um menor mandrac Desenrola, desenrola, enrola o cabo, fala a rede de Alemã que Faço parte do quarteto, sou mais um menor mandrac Desenrola, enrola o cabo, fala a rede de Alemã que Sete dos quatro mandrac, eu já estou lá antes de tanto acelerar JV pega essa taiga ou senta de verdade com um pneu pra lua O binho de Kawasaki, os quarteto mandrac nasceu pra xaviar O binho de Kawasaki, os quarteto mandrac nasceu pra xaviar E se eu tô de peão com a minha versão O look de R12 não tá de brincadeira Sai da frente do bonde que passa com os torpedão Trajado nos kits, cheirosão, tá na quebra E se eu tô de peão com a minha versão O look de R12 não tá de brincadeira Sai da frente do bonde que passa com os torpedão Trajado nos kits, cheirosão, tá na quebra Titi Alemaki, Titi Alemaki, Titi Alemaki Manda no beat, vai segurar essa Batei a lombada e chamei a Zemil no peito E o Zé Polvinho só viu passando vento Que hoje é vapo no vapo e o quarteto tá sem medo E o Zé Polvinho só viu passando vento Quer subir na minha garupa, jogar o cabelo ao vento Só se segura que eu sei que tu tem medo Quer subir na minha garupa, jogar o cabelo ao vento Só se segura que eu sei que tu tem medo Uma pra baixo, duas pra cima e grau Chama a bicho, dona no peito, no peito Quer uma pra baixo, dois pra cima e grau Chama a bicho, dona no peito, no peito É o DJ Ale, mas se corre em todas as quebradas Ale, marca no beat, só pegada Diretamente é, restante lovefuck It's that lovefuck